Música Olá meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos, está no ar Critica Brasil News falando a verdade, doa em quem doer, direto do olho do furacão e você que é do lado do Lula, esmaga no like você que é do lado do Boulos, esmaga no like você que gosta de democracia, esmaga no like você que tem aversão a bolsonarista, esmaga no like você que dá vontade de você vomitar quando você enxerga o Jair falando olha aquele pavo mais sal, dá a esmagada no like você está no Critica Brasil hoje, dia 23 de agosto de 2024 gente, mais treta nesse mundo a campanha em São Paulo está pegando fogo Tabata Amaral divulgou um vídeo falando da ligação entre o PCC, o primeiro comando a capital de traficantes, fazendo a ligação dos traficantes com o Pablo Massal Pablo Massal respondeu dizendo que o PCC está em todo lugar que resposta hein gente agora, mais uma outra treta treta envolvendo o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o candidato Pablo Massal a família Bolsonaro está em pé de guerra com Pablo Massal Pablo Massal ontem que pediu os 100 mil reais dele de volta porque ele disse que deu para a campanha do Bolsonaro 100 mil deu para o partido 160 mil na verdade e disse o seguinte para o Bolsonaro se não é nós, então devolve meus 100 mil que eu investi na tua campanha Bolsonaro falou que o Pablo Massal é um cara sem caráter que não tem palavra e que se investiu na campanha dele esperando alguma coisa em troca estava errado, falando com a pessoa errada a treta é muito grande, muito maior depois que a data folha saiu e outras pesquisas também indicaram que o Pablo Massal cresceu nas intenções com os bolsonaristas o Boulos, graças a Deus, aparece na frente dos dois famigerados tanto o Nunes, que é o bolsonarista fraco e o Pablo Massal, que é o bolsonarista oportunista que tem uma lábia de vender grama pegando fogo aí as pessoas acreditam mas fazer o que? eu não vou querer aqui convencer os eleitores de Pablo Massal que votaram no Boulos isso a gente tem que esquecer esquece, não tem como o fanatismo ele se guia pelas palavras o fanatismo se guia pelo ódio e quem lança ódio é o Pablo Massal o tempo todo falando do Boulos de comunista e tal e ainda tem muita gente que vai nessa onda vou colocar aqui um vídeo para vocês verem do que foi a treta entre o Carlos Bolsonaro e o Pablo Massal Carlos Bolsonaro disse que vai à justiça contra Massal e pede voto em Marina Helena vereador no Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro engrossou o coro de críticas à candidatura do empresário Pablo Massal à prefeitura de São Paulo um dos filhos do ex-presidente, o Carluxo entrou na polêmica envolvendo o Pablo Massal que vem sendo algo de críticas pelos bolsonaristas da ALA que está pendendo por Bolsonaro em mensagem publicada no Twitter na noite de quinta-feira Carlos Bolsonaro indicou que na sua avaliação a melhor alternativa para os eleitores seria a Marina Helena e está lá embaixo nas intenções só para não concordar com o Massal não concorda com o Nunes porque na verdade eles estão apoiando o Nunes mas como eles veem que existe uma versão muito grande dos bolsonaristas com o Nunes que eles chamam de comunista eles dizem que tem um secretariado é aquela maluquice dos bolsonaristas então eles não veem o Nunes como abirobado como maluco e para ele só serve se for como Bolsonaro como Milley, como Trump que é um amalucado não é? o Boulos, não o Boulos é petista o Boulos é do PSOL mas enfim eles falam essas coisas ai o Boulos não sei o que o Boulos é comunista gente até quando que essa palavra comunista vai ser usado como justificativa para votar no imbecil como o Pablo Massal ou no inoperante como o Nunes olha aí é o seguinte eles ficaram trocaram treta porque o Pablo Massal chamou o Carlos Bolsonaro de debmental de perturbado foi isso foi isso que ele chamou chamou de perturbado vou mostrar aqui o vídeo para vocês de arrebentar toco que foi de chifre queimado você esmaga no like minha gente olha o que disse o Massal sobre o filho do Bolsonaro filho mais queridinho dele presta bem atenção aquela presepada que aconteceu no Instagram até perguntei para ele no WhatsApp do Carlos o Carlos que tem problema comigo eu tento preservar o Carlos mas ele é um retardado mental assim é um cara que não tem um escrúpulo mas pelo presidente eu vou eu vou revelar eu vou relevar aquele comentário dele hoje ele fez novos comentários falou até que sugeriu para o eleitor bolsonarista que voltasse na Marina Helena e falou que você não tem compromisso com a direita é ele pode falar o que ele quiser ele sempre está aí para atrapalhar ele atrapalhou nossa eleição a presidente ele atrapalhou eu criei uma estratégia para o Bolsonaro pedir perdão para o eleitorado gravamos mais de 800 vídeos e a imbecilidade do Carlos Bolsonaro foi lá e quem que fez isso? o Marçal? então é para pagar ah não vai rodar na campanha do Instagram foi isso que fez a gente perder a eleição Bolsonaro com humildade gravou o vídeo reconheceu que aquilo ia mudar o rumo da eleição e o Carlos de forma imbecil foi lá e atrapalhou acho interessante que as palavras do Pablo Marçal ela é daquele ataca e solta ataca e solta estica e puxa porque ele sabe que o eleitorado dele está se simpatizando com ele mas gosta também do Bolsonaro eles estão vendo em Nunes a deficiência de um bolsonarista meio amalucado que fale merda que diga coisas que eles adoram ver um lacrador como era o Bolsonaro como é o Pablo Marçal mas ele sabe bem usar as palavras não é? ele fala contra o Carluxo mas aí ele ele exalta o Bolsonaro nessa mesma entrevista ele disse assim o presidente vai voltar a ser presidente aí o Tarciso imagina governador e eu de prefeito olha essa tripse aliança que bacana e tal porque ele sabe que o Bolsonaro detesta ele detesta não é? eles tiveram já uma briga pelo 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 Instagram aí o Bolsonaro porque ele diz assim foi o Carluxo mas quem respondeu foi o Bolsonaro numa entrevista dizendo que o Pablo Marçal não tem caráter veja um mau caráter falando mal do outro mau caráter aí vocês pensam o seguinte ora se o próprio cara que conhece ele já está dizendo que ele não presta como é que o gado ainda vai votar nele vota pelo ódio ao Boulos vota porque ai o Boulos é comunista meu Deus como essa coisa as pessoas pegaram na mente e usaram gente no Brasil ninguém é comunista Lula não é comunista o Barçal não é comunista o Boulos não é comunista eu não sou comunista ninguém é comunista você pode estudar sobre o comunismo você pode falar sobre o comunismo mas não existe um comunista de verdade nesse país o que que é o comunismo o comunismo seria tudo o que é do governo ser repartido com as pessoas isso existe não você tem a sua empresa tem Silvio Santos está há quantos anos aqui no Brasil 60 anos como apresentador de televisão 60 anos não te prova nada prova que esse país é capitalista até a alma você pode ter um governo ali que se diz de esquerda mas é de centro você tem um governante que prima mais a população que ajuda mais a população e outro que ataca mais a população e prioriza os empresários é isso que você tem mas tudo aqui é capitalismo eu sou capitalista muito eu tenho minha tv eu tenho esse canal isso tudo é capitalismo gente você tem a sua casa eu tenho minha casa eu tenho meu carro porque as pessoas pensam assim que comunismo é como se fosse um voto de pobreza ah então se eu sou comunista eu vou de pobreza não comunismo gente é você querer que as coisas do governo as coisas do governo que o governo comanda eles sirvam para a população que a população também ganhe o seu dinheiro porque as pessoas pensam é o contrário que não vai ficar nada e não compare ditadura lá da Venezuela não compare isso com Cuba fale do Brasil fale do Brasil o Brasil é um país capitalista a China é um país capitalista apesar de dizerem que a China é comunista veja como é que pode um país comunista ser o segundo país mais rico do mundo e ter um bilhão e trezentos milhões de pessoas quase quatro vezes a mais do que a população dos Estados Unidos e ser ali pau pau com os Estados Unidos isso é comunismo é claro que não comunismo é uma coisa que inventam para você que existiu alguns anos atrás que não deu certo e que eles usam isso para falar com outras pessoas de esquerda o comunismo que a gente fala aqui é compartilhar e que o Estado possa não é dar um serviço melhor para a população que o Estado possa ajudar também a população assim como ajuda grandes empresários gente só para vocês terem uma ideia o governo Lula pagou em 2023 só de dívidas dívida pública que são que são ações que os ricos compram setecentos e trinta e dois bilhões não tem dinheiro para empresário tem aí não pode dar Bolsa Família não pode dar isso pode dar aquilo ai é como deixa de ser otário quando é dinheiro para rico é muito mais do que isso nem se compara e ninguém fala nada ninguém diz nada quando é pobre você fala mal então para com isso para com essa doidice beleza eu me admiro de evangélico querendo votar num cara desse antes bandido bom era bandido morto agora essas pessoas que estão comprovadamente pela sua vida pela sua história como picarentas 171 você vai querer apoiar eu estou fora dessa situação olha aí ele chamou o Carluxo de perturbar o Carluxo respondeu para ele olha só disse que vai processar Carlos Bolsonaro disse que vai processar não é o o Massal presta bem atenção nessa treta aqui na tela do Critica Brasil vou soar um para guardar segredo olha isso aqui presta atenção Carlos Bolsonaro decide processar Massal após ser chamado de retardado o vereador carioca Carlos Bolsonaro decidiu processar Pablo Massal por crimes contra a honra após o candidato à Prefeitura de São Paulo disparar ofensas contra o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro a decisão foi anunciada pelo próprio Carlos nas redes sociais ele diz assim acionarei a justiça através do meu advogado Antônio Carlos devido a crimes contra a minha honra e injúria e difamação cometidos por Pablo Massal e também para provar as inverdades ditas em recentes oportunidades não posso deixar que tardes informações criminosas sejam levadas adiante prejudicando a todos como temos visto há anos escreveu o vereador em entrevista Pablo Massal rebateu as acusações dele e rebateu também as acusações que o Bolsonaro fez de falta de caráter questionado sobre a fala por jornalistas o evento com o empresário o candidato disse que não há ruptura com o Bolsonaro que foi o Carluxo que escreveu isso enfim aí no outro Twitter o Carluxo fez o seguinte o Carluxo ele falou vou entrar com um processo contra você aí ele disse o Massal falou assim manda o número do Pix para eu te ajudar a pagar o advogado e aí o Carluxo mandou olha isso Massal pede Pix para pagar tratamento psiquiátrico para Carlos Bolsonaro olha isso gente ganhando status e notoriedade por fazer campanha eleitoral no verdadeiro show de horrores Pablo Massal continua a sua saga incomodar e fazer o tapete de extrema direita no país é isso que ele faz e o bolsonarismo está caindo de patinho acho muito bom essa situação eles estarem brigando assim completamente depois de infernizar Jair Bolsonaro e Eduardo hoje foi a ver de Carluxo ser a grande vítima do coach na noite desta quinta depois que a família Bolsonaro expôs publicamente desavenças com Pablo Massal ele partiu por ataque contra o Carlos Bolsonaro olha isso esse é o vídeo que eu mostrei para vocês aí ele diz não posso deixar que a desinformação e tal o Pablo Massal fez o seguinte ele mandou que ele enviasse o Pix manda o Pix em treta começou quando Massal comentou o povo de Jair Bolsonaro no Instagram os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro travaram uma guerra contra ele e ele falou que ia mandar um Pix para ele fazer um tratamento psiquiátrico e sabe o que o Carluxo fez? mandou o Pix dele disse está aí olha isso e ainda falou o seguinte no final é uma família perturbada mesmo o camarada chama ele de retardado mental de abirobado de alesado o Carluxo responde dizendo que vai processar ele por isso e aí ele diz assim manda o Pix para você fazer um tratamento psiquiátrico e o Carluxo veja veja se isso bate bem manda o Pix dele e diz está aí meu Pix um grande abraço de qualquer forma eu vou estar no segundo turno ajudando quem for contra o Boulos o comunista veja se pode diz que o cara não presta não vale nada mas vai estar junto com ele só por birra contra o Boulos só para não deixar o Boulos que é médico que é um camarada que entende da política brasileira que foi professor durante muito tempo né e para um idiota desse tratando assim a política como a besteirada vai fazer merda vai fazer cagada não é possível que as pessoas de bem desse país não olhem o Bolsonaro disse que o Pablo Massau não presta o Carluxo fala que ele não presta não vale nada não tem caráter não tem isso não tem aquilo mas diz que no final vão apoiar só para o Boulos não ganhar não é uma patifaria isso? não é dizer assim eu prefiro Satanás do que outra religião qualquer é muita pilantragem agora gente uma notícia bomba 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 por essa o Lira não esperava vocês lembram daquela daquelas denúncias contra o Arthur Lira não é sobre os kits robóticas sobre a Codevasf sobre o superfaturamento vocês lembram disso? não é o Dino assinou sem alarde o despacho que pode atingir Lira o ministro encaminhou ao procurador geral da república uma lista de 21 processos que envolvem possíveis irregularidades na execução de emendas do relator a chamada RP9 entre eles está a investigação sobre a compra superfaturada dos kits robóticas em Alagoas que envolve assessores próximos ao Lira a lista de processos foi montada pelo Tribunal de Contas da União além dos kits robóticas estão nesse pacote as fraudes cometidas no SUS do Maranhão suspeita de irregularidade do programa Calha Norte na companhia de desenvolvimento dos vales de São Francisco de Parnaíba da Couve de Vaz estatal loteada por partidos do Centrão e gente ligada ao Lira o inquérito contra a Lira foi arquivado anteriormente em setembro do ano passado pelo ministro Dilma Mendes ele acatou um argumento da defesa vocês viram que o Dilma Mendes passou o pano para o Lira e por isso não poderia ter começado da primeira instância já que o Lira tem direito a foro privilegiado Mendes não apenas trancou a parte de investigação que poderia envolver Lira ele arquivou tudo e mandou destruir as provas no espaço de Dino pode fazer com que o inquérito seja reaberto se assim o Paulo Gonê decidir o Lira está emparedando o Supremo Tribunal Federal com a PEC que limita os poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal o Lira ficou pedavida por causa da emenda PIX que o Flávio Dino tinha suspendido dinheiro que entra na conta de deputado ninguém sabe para onde vai e o que fizeram com o dinheiro o Lira ávido por grana que isso é uma raposa ficou com raivinha e desengavetou alguns projetos contra a Suprema Corte tirou alguns projetos que podem limitar os poderes de um ministro do Supremo agora veio a resposta o Dino mandou 21 processos processos também contra o Artulira que deve muita coisa não fez bem o seu Gilmar Mendes ter engavetado agora o Flávio Dino dá de presente para a Procuradoria olha só o que eu encontrei aqui veja o que eu achei aqui vai querer encarar o Supremo Artulira tem muita coisa Artulira não é mais sujo do que pau de galinheiro como diz a própria mulher dele vamos ver que onda vai dar Lira não é o cara de confiança Critica Brasil volta amanhã grande abraço a todos fiquem com Deus tchau pessoal Música Música